Trânsito, se liga aqui no verão da Band News FM. Trânsito é livre agora para... Hoje o sol volta a aparecer, a máxima vai a... Na própria Serra, trânsito também bastante intenso. A cada 20 minutos, tem a previsão do tempo, as condições das estradas e dos aeroportos. Pra você se planejar sem surpresas. Band News FM, a praia do verão que você quiser. 5 horas e 42 minutos, chega a 36 o número de cidades do Rio Grande do Sul em situação de emergência em função da estiagem. Outras 20 prefeituras emitiram notificações preliminares de desastres naturais. O ex-presidente Lula deve iniciar hoje as sessões de radioterapia.